MÚSICA E fica me olhando, provocando, me acendendo Com o dedinho na boca, jeito de quem tá querendo E faz meu coração fazer sair pela boca Não tô mais aguentando, menina, você tá louca Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devassa, ô menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devassa, ô menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio E olhando desse jeito, você vai matar o tio E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu